Vou suspender os trabalhos durante alguns minutinhos, só para a gente poder aqui fazer chegar as informações sobre quem é que vai também compor, vai nos ajudar aqui nesse tema de hoje. E, antes de mais nada, sejam bem-vindos. Estou vendo nosso amigo, nosso prefeito de Curral de Dentro, Tampinha, está por aqui. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos também moradores das comunidades de passagem de Pedra, Laranjão, Caraíbas. Dentro de alguns minutos a gente retoma. Vou pedir que suspenda por alguns minutos. E regionalização. Ela é uma das comissões da Assembleia Legislativa que trata de temas muito importantes. Por exemplo, moradia é importante, gente. E o deslocamento dentro das áreas do município, considerando a zona rural e urbana é importante, gente. O saneamento, que é a água que chega na caixa d'água, quando chega, ou lá na nossa cisterna, ou o tema até do tratamento de esgoto, é importante, gente. Então, esta comissão trata desses temas importantes. Trata também da mobilidade urbana. Vamos pensar? Nós temos municípios em Minas Gerais, 853, mas nós temos também municípios que estão tudo juntinho. Vocês vieram em Belo Horizonte hoje. A gente não sabe discernir onde é Santa Luzia, onde é Ribeirão das Neves, onde é Belo Horizonte, não é verdade? Onde é Betim. Agora nós estamos em Belo Horizonte. E aqui existe uma figura chamada região metropolitana. Então, a relação desses municípios é feita de forma diferente. Você sabia que existe zona rural dentro desses municípios aqui na região metropolitana? Por isso, a gente trata aqui, inclusive, de agricultura urbana, periurbana. Tratamos de diversos temas. Mas os temas afins nesta comissão, eles fazem referência com esses temas que tratei e com outros tantos, como é o caso de hoje. Não é a primeira vez que nós vamos tratar de uma relação onde o sentimento de pertencimento das pessoas se dá num lugar, mas legalmente elas estão ligadas a outro lugar. Nós tivemos aqui uma situação um pouquinho mais complexa que é essa. Vamos tratar, e vamos já compor a mesa, de relação entre municípios dentro de Minas Gerais. No outro dia, a gente estava aqui com municípios que foram anexados ao Estado da Bahia. Então, imaginem comunidades que pertencem ao município mineiro, de referência até ao limite com o Estado da Bahia, Santo Antônio do Jacinto, onde um parque anexou comunidades que a vida inteira sentiram e sentem pertencimento em Minas e que agora não é nem mais uma situação com Minas Gerais. Eles, então, estão como referência lá no município, no Estado da Bahia. Então, é só para dizer que temas como esses são muito importantes, o que motivou o chamamento desta audiência pública, onde nós queremos ouvir aqueles e aquelas que também vão nos ajudar a entender este caminho e, por isso mesmo, a gente vai dar início compondo a mesa. Nós vamos ter um tempo de fala para cada um, cada uma. Portanto, durante a fala, a gente vai ouvir, depois a gente vai expor também os nossos problemas e vamos tentar chegar em um bom termo no encaminhamento. Eu sou o Leleco Pimentel, vice-presidente desta comissão e tenho a alegria de convidar a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber e discutir a votação e votar proposições da comissão e a debater a proposta de alteração na lei do limite territorial dos municípios de Curral de Dentro e Santa Cruz de Salinas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, audiência de convidados. Esta audiência que tem por finalidade debater as propostas de alteração na lei do limite territorial dos municípios de Curral de Dentro e Santa Cruz de Salinas. Os convidados dessa reunião, eu vou convidar para que tomem assento. Aqui nós contamos com a assessoria da Assembleia Legislativa, nós estamos também sendo acompanhados pela TV, estamos acompanhados aqui do técnico de som, dos técnicos de informática e aqui também da assessoria dos mandatos juntos para servir, Leleca e Padre João. Então, aqui Andrei, Célio Pedro, Geiro Agrônomo, a Márcia, a Mariana e todos os demais, também da assessoria do deputado Jean, presente aqui. Então, vamos convidar para tomar assento conosco aqui na mesa o coordenador de informações territoriais da Fundação João Pinheiro, Éder Silva, que se faz presente conosco, que eu convido que venha para cá nos ajudar. Também convidar pesquisadora em ciência e tecnologia da Fundação João Pinheiro, a Aliane Maria Mota Baeta. Muito bem, deputado. Muito bem. Convidamos o prefeito municipal de Curral de Dentro, o Adaiudo Rocha Moreira. Convidamos o Hudson Clayton Neres de Souza, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Curral de Dentro. Que bom, Hudson. Convidamos Maria Aparecida Vieira Dias, presidenta dos Sindicatos Trabalhadores Rurais de Curral de Dentro. E a nossa liderança das comunidades de passagem de pedra, laranjão, caraíbas, que é a companheira também Alzira Maria de Jesus. Seja bem-vinda. Quero destacar também aqui da nossa assessoria no Alto Rio Pardo e também ali naquele entroncamento, já vai indo para o Médio Jequitionha, norte de Minas, que é o professor Romário da assessoria Leleco e Padre João. com estas pessoas, ainda não está confirmado. Já está aqui? vou pedir a assessoria para ajudar. Santa Cruz. Convidar o chefe de gabinete, também, da Prefeitura de Santa Cruz de Salinas, Niclei Alves Nunes. Bom que veio. Seja bem-vindo, Niclei. Vocês vão nos ajudando porque as pessoas confirmam a presença com a assessoria e aí a gente vai ter a fala de todos e todas. De modo muito especial, para que a gente possa também aqui iniciar, o deputado federal Padre João teve que se deslocar para Brasília, onde a FAO, que é a fundação que é pertencente também à ONU, trabalha as questões do combate à fome no mundo com a presença de 42 países. O Padre João foi para Brasília, mas pediu que eu pudesse, junto aqui também, transmitir este abraço, este compromisso com as comunidades rurais. Nós estamos falando aqui da agricultura familiar. Nós estamos falando aqui exatamente onde o Brasil confia nas mãos de quem planta para colocar o alimento na mesa de cada um e cada uma. Porque, afinal, se a roça não roça, a cidade não. E se a roça não planta, a cidade janta? Não janta. Então, é com os agricultores e agricultoras familiares, de modo muito especial, que os nossos mandatos, tanto aqui na Assembleia, quanto também na Câmara, a gente conta e tem buscado essas políticas públicas, sobretudo, com o retorno do presidente Lula, que retomou o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE. A incidência de todas essas políticas públicas e a forma dela chegar diz respeito a como é que os nossos municípios tratam, e eu tenho certeza que tanto Santa Cruz quanto Curral de Dentro sabem bem que, para além de 60, 70% da sua população que reside no campo, nós estamos tratando aqui com pessoas que têm a legitimidade, o respeito e o profundo conhecimento com a Mãe Terra. Por isso, é uma audiência pública que ela não trata de uma relação conflituosa, como está vivendo Israel e a Palestina. E nós aqui sabemos bem que todos nós aqui emanamos nossos sinais de paz para que o mundo não conviva com a morte de tantas crianças, com a morte das pessoas para resolver os seus problemas. o que nós encontramos aqui, junto com a Fundação João Pinheiro, com a Emater, eu estou vendo aqui a Emater representada e quero... É isto? É. Eu já estava olhando, mas estava esperando eles confirmarem aqui. Quero chamar aqui para a mesa também o extensionista agropecuário da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater, o Fabiano Francisco de Souza. Seja bem-vindo. nós vamos dar uma redada aqui porque cabe mais um sempre. Vocês dão um jeito aí? É porque aí a gente... De modo que, se não couber, a gente tem uma cadeira, a gente vai alternando, a gente aprendeu a fazer isso na vida, para a gente ter a fala de todos. Qual que é o combinado aqui na mesa? a gente vai buscar na exposição primeiro da comunidade, ouvir, a gente vai dar o tempo de cinco minutos, claro que, se precisar, é só alertar. E aí eu vou pedir o pessoal para marcar porque vai dar tempo da gente concluir. Eu sei que muitos aqui almoçam dez horas da manhã. Quem aqui que almoça cedinho lá quando está em casa? Está lá. Então nós vamos tentar aqui que esse trabalho nosso se conclua aí por volta do meio-dia. E a gente vai ouvindo a comunidade, vamos ouvir os representantes também de Curral de Dentro e do município de Santa Cruz de Salinas. E nesse interim, após ouvi-los, a gente vai ouvir também o técnico Temater e a Fundação João Pinheiro que nos orienta, nos ajuda. São eles que trabalham também com temas deste de demarcação. Ao final de ouvi-los, a gente vai ouvir os dois representantes da Fundação. Pode ser assim? Está combinado? Então, com o tempo de cinco minutos, que bom que nós vamos ouvir da boca daquelas que cuidam da vida. Muitos não entenderam qual foi o tema da prova do Enem, que ontem teve a sua segunda etapa, que tratou, no primeiro encontro, do cuidado invisibilizado que as mulheres têm para a gente estar aqui. Do cuidado com o alimento, do cuidado com a casa. Muitos de nós estão sentados aqui nessa cadeira e não reconhecer o trabalho de alguém que lavou a nossa roupa, que cuidou para que a gente estivesse aqui. Então, é pelas mulheres e com as mulheres que cuidam da vida, o cuidado aqui no sentido mais profundo para que a gente esteja aqui, que a gente vai iniciar. E eu vou pedir que possa, dentro desse tema, nos ajudar a liderança das comunidades de Laranjão, de Caraíbas e também Passagem de Pedra, a companheira Alzira, que é líder comunitária. Com a palavra. Quero lembrar que nós estamos sendo transmitidos ao vivo da TV Assembleia para todos os lugares de Minas Gerais. Esse tema, ele é recorrente em diversos municípios, diversas comunidades, portanto, ele é um tema que, além do que vocês já fizeram, de chegar até aqui, pode trazer luz, esclarecimento, metodologia, para que muitas comunidades que até agora não sabiam como debater esse tema, possam, com o espírito de vocês de construção, também se alimentar. Alzira. Obrigada, Leleco. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande para nós, da comunidade de Passagem de Pedra, Laranjão e Caraíba. Começando, a gente, desde 2007, que a gente anda lutando por causa desse município lá de Passagem, a comunidade de Passagem de Pedra, Laranjão e Caraíba, que pertence, por causa do censo lá que foi medido, aí pertence à Santa Cruz. Mas tudo, nós depende de curral de dentro, a saúde, a educação, o comércio, de tudo. Praticamente, a gente não pertence em nada, assim, em Santa Cruz, somente o município. E aí a gente vem, eu mesmo lembro, nós já fizeram umas três e baixa assinada, com a última, a terceira. Há pouco tempo, conheci Leleco pela primeira vez em Taiobeiras, nós fomos na audiência lá de Padre João, e a gente levou até um cheiro que nós tínhamos há anos, mandado, foi enviado várias vezes aos deputados, aí pegou, já falou para a Romala para a gente poder estar fazendo essa audiência para dar continuidade, mas desde 2007 que nós andamos lutando para que nós seja do município de Curral de Dentro. Isso, nós já fizeram audiência em Curral de Dentro, não lembro o ano, lembro que na época o juiz ainda falou assim, depende muito dos deputados, mas nós não conhecia assessor de deputado, não comparecia. graças a Deus os assessores do deputado PT começaram a procurar a gente e foi aí que a gente conheceu Romaro e nós passamos essa baixa assinada para ele e hoje nós estamos aqui para discutir, para ver o que os deputados podem fazer para a gente, porque nós queremos ser de Curral de Dentro, nós votamos em Curral de Dentro, o comércio é perto para nós, a saúde, a educação, são oito, nove quilômetros, passagem de pedra são nove, o Larajão são oito quilômetros, Santa Cruz são 43 quilômetros, nós são mais de 250 pessoas que tem lá, mais de 80 famílias nessas três comunidades e o que a gente espera, eu como líder, peço carecidamente a Leleco, os outros deputados, assessora de doutor Jean, doutor Jean ainda chegou ainda, mas ele está pronto para ajudar a gente também, ele sempre está lá nos ajudando, e vocês possam fazer, ver o que possam fazer o melhor para a gente. Obrigado, Alzira, você precisa de colocar alguma outra situação, está dentro do seu tempo, quais são as dificuldades que vocês vivem, qual o motivo de vocês hoje virem à Assembleia Legislativa, pedirem para que os deputados, que a Assembleia interfira numa relação de um pertencimento ao município de Santa Cruz, que fica a 43 quilômetros, tem que passar dentro do Corral de Dentro para ir, e pedirem para que possam pertencer ao município de Corral de Dentro, que fica a 8 quilômetros, com situações, por exemplo, cartoriais, políticas públicas, então a senhora tem dentro desse tempo ainda, por quê? qual o motivo que nós queremos pertencer às três comunidades, às 250 pessoas, a outro município? O primeiro motivo é o que eu já falei, a distância, porque é bem distante, vamos supor, os alunos de passagem de pedra, se for estudar em Santa Cruz, eles não vão para Santa Cruz, lá é para a água boa, e vai ficar muito mais longe ainda, o que a gente mais preocupa lá é a distância, que é bem distante mesmo, e tudo, tudo, porque os documentos da terra, fui presidente do sindicato por 16 anos, a gente tinha muita dificuldade em amortar o processo, a DAP, é tudo, tudo que pertence ao município, nós temos dificuldade, por isso, nós queremos ficar em Corral de Dentro, porque é bem mais perto o acesso para a gente. Obrigado. Então, nós pedimos agora também que possa trazer a sua reflexão, sua saudação, a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corral de Dentro, Maria Aparecida Vieira Dias. Bom dia a todos. Isso. Bom dia a todos e a todas. Primeiro lugar, agradecer a Deus por nós estarmos aqui neste momento, nessa audiência pública. Então, é como a Alzira colocou, a gente tem essa dificuldade por acesso de distância e também por buscar políticas públicas, porque no município de Corral de Dentro saiu vários documentos de terra, títulos de terra, e nós ficamos de fora. Então, tem muita gente, muitas famílias que necessitam da terra registrada para a seção Pronaf, alguma coisa assim, por causa do limite de município, as pessoas ficaram de fora. Então, a gente tem essa dificuldade para acessar as políticas públicas por causa do limite de município. E também, como presidente do sindicato, nós perdemos muitos sócios por causa desse transtorno, que eles precisaram mudar, transferir seus documentos de terra que saiu no limite do município de Santa Cruz. Então, eles precisaram mudar também o sindicato, a DAP. Então, isso dificulta para nós no nosso município. Além da distância e também esse deslocamento para as pessoas saírem, para estarem nessa distância. Então, na nossa comunidade, tem pessoas que têm 60 anos e não conhecem Santa Cruz. Então, é um lugar perto, mas as pessoas não têm acesso. Então, agora, quando vai fazer o carro, o cadastro ambiental, então, sai lá, município de Santa Cruz. E a pessoa tem toda a documentação, todo aquele tempo que viveu, cresceu, como um sendo de curral de dentro e acaba sendo de Santa Cruz de Salinas. Então, ontem mesmo, uma moradora me procurou, falou assim, nossa, eu transferi meu sindicato para a Taiobeiras e agora fui fazer meu carro, saiu do município de Santa Cruz. Eu tenho 60 anos, nunca fui em Santa Cruz, não conheço Santa Cruz, como que eu vou fazer para ir lá? Eu falei, pois isso dificulta o trabalho e a vida e o acesso das pessoas. por isso que nós não queremos pertencer ao município de Santa Cruz, nós queremos sim pertencer ao corral de dentro, porque acesso mais fácil à saúde, à educação, enquanto o prefeito está nos mantendo com saúde, com educação, às vezes a gente precisa do patrulhamento das estradas, então esse acesso nós temos que o prefeito está fazendo por nós, mas se um dia entrar outro prefeito e falar assim, nós não vamos fazer mais, como que vai ficar a nossa situação? Então, por isso que nós queremos, estamos lutando, como a companheira Alzira falou, não é uma luta de hoje, é uma luta que já tem vários anos, que a gente vem tentando, muda de prefeito, a gente procura, então nós temos ata de 2007 que foi feita reunião na comunidade, os dois prefeitos conversaram, o que o prefeito falou que ele podia levar uma urna para a comunidade para a gente estar votando, então a gente tem essas ata, nós tiramos checos e trouxeram, que ele falou assim, não se a dificuldade for para vocês votar, a gente traz uma urna até a comunidade, então nós não queremos isso, então eles querem de nós só o voto, como que nós vamos acessar essas políticas públicas, ou a saúde, se a pessoa precisa, ele vai deslocar 43 quilômetros, então até a segurança de policiamento, nós procuramos, o sargento falou assim, quando for uma ocorrência, vocês têm que registrar em Santa Cruz, nós só podemos atender vocês aqui se for uma emergência, enquanto o policiamento de Santa Cruz não chegar aqui, o Tico Raul pode vir da assistência, mas não fazer ocorrência, então é muito difícil a gente ver essa luta que a gente vem tendo e essa dificuldade que a gente está tendo à distância, então é isso. Com a sabedoria daqueles que vivem e que pisam o chão, é muito mais do que voto, as famílias vivem a depender de serviços públicos de saúde, de saneamento, de educação, das estradas, então o voto é uma consequência, direito nosso de eleger os representantes que vão tratar desses temas importantes e nos tirar da condição em que estamos. Então, nesse sentido, a gente gostaria também de convidar para compor esta mesa Marcos Vinícius Dias Nunes, que é diretor de política agrícola e cooperativismo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, representando aqui também a presidência do sindicato que é o do Convilsson. Eu quero passar a palavra de imediato ao representante da EMATER, o nosso Fabiano Francisco de Souza, extensionista agropecuário, que atende estas comunidades e que responde aqui pela empresa mineira de assistência técnica. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui, cumprimentar o deputado Leleco, desde já agradeço por estar abrindo as portas para ouvir os anseios da nossa comunidade, do nosso município. A gente está aqui, uma equipe de Corral de Dentro representando uma comunidade. E está bem representado, estamos aqui prefeito, vereadores, presidente do sindicato e a maior parte que são os interessados nessa audiência que são os produtores rurais. Eu sou Fabiano, trabalho na EMATER há 16 anos, sou natural de Corral de Dentro e tive a oportunidade de vir do município de Santa Cruz de Salinas, onde eu trabalhei há sete anos. Conheço também bastante a realidade tanto de Santa Cruz como de Corral de Dentro. E essa audiência hoje é de suma importância para que a gente dê um tratamento especial nessa causa lá de Corral de Dentro. a gente tem trabalho com a comunidade e a gente sente a dificuldade que eles têm de estar tendo acesso às políticas públicas, principalmente quando é do município de Corral de Dentro. Recentemente, nós tivemos lá um município atendido pelo programa de regulação fundiária. A gente fica triste por a comunidade não ter sido contemplada, porque todas as áreas são georreferenciadas para o município de Santa Cruz de Salinas. Os programas, às vezes, Minha Casa, Minha Vida, têm que ser atendidos pelo município de Santa Cruz de Salinas. A CARF, como já foi dito, que é o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, que é um documento que eu considero a segunda identidade do agricultor familiar, a gente não pode fazer no município de Corral de Dentro, eles têm que deslocar até o município de Santa Cruz. a gente dá assistência naquilo que pode, que não requer localização geográfica, que é a parte do associativismo, da assistência técnica, que a gente vai até as propriedades, mesmo sabendo que estão localizados no município vizinho, e que o município vizinho tem uma dificuldade de estar atendendo essas pessoas. Então, a gente, por ter um contato próximo com os colegas da empresa, do município, a gente tenta, ao máximo, amenizar essa situação. de dificuldade que eles têm de acesso a esses documentos, a essas políticas públicas, para que a gente possa fazer ao máximo que o pessoal seja atendido de uma maneira facilitada, que não tenha essa dificuldade de estar deslocando até o município de Santa Cruz, porque onera gastos, dificulta para eles, não tem acesso rápido ao município. E, além dos demais que já foi citado por Cidinha, por Alzira, a questão da segurança tem que ser deslocada, no caso de uma emergência, tem que ser deslocada de Santa Cruz para poder atender, a questão da saúde, a educação. São pessoas recenseadas para o município de Santa Cruz, têm aí a questão do sentimento de não pertencer ao corral de dentro e o prefeito, na sua pessoa, a gente sabe disso, que não tem essa distinção de reconhecer que eles são de Santa Cruz e trata como todo o povo de corral de dentro. Então, o prefeito sempre está cuidando das questões que se dizem de obrigação do executivo normal, como se fosse uma comunidade de corral de dentro e, na verdade, de Santa Cruz. E isso também é um anseio que já foi solicitado há anos, que já foi debatido isso nas câmaras, tanto de corral de dentro como de Santa Cruz. E a gente espera que isso aqui seja um pontapé inicial para que, futuramente, consiga realmente alocar essas pessoas dentro da área do município de corral de dentro para que eles não tenham mais prejuízo do que já tiveram ao longo desses anos. Então, a gente, enquanto empresa, eu, enquanto representante dessa categoria da agricultura familiar, a gente está aqui somando esforços para que a gente consiga daqui tomar um rumo, junto com o pessoal de Santa Cruz, que também sente essa mesma necessidade de estar localizando esse pessoal no devido município, que é de corral de dentro. então, a gente espera que a gente colha bons frutos com essa reunião aqui. Desde já, a gente agradece ao deputado Leleco, ao deputado Padre João, toda a comitiva, a Romário, que está aqui junto com a gente mobilizando essa audiência. E, no mais, a gente está aqui e coloca à disposição para poder ajudar no que for possível. Obrigado. Obrigado. Fabiano, é muito importante ouvir a um extensionista que representa a EMATER com a sensibilidade em relação às comunidades. E é esse seu testemunho, depoimento, dá luz para a importância desse tema, que é um tema nacional. Queria, antes, mais nada, dizer que a Procuradoria da República defende já um novo prazo no Congresso Nacional que edite a lei complementar da criação de novos municípios. Pode parecer que nós estamos tratando aqui de tema adverso, que é de limite, mas é um tema que está sendo debatido no Brasil o tempo todo. Nós estamos aqui, por exemplo, o município de Curral de Dentro tem hoje uma população estimada de 7.406 habitantes, segundo o IBGE, em 2022. Santa Cruz e Salinas, 3.910. As três comunidades que aqui trazem, inclusive, essa faixa, nós, vocês querem ler, vocês mesmos, por favor. Então, aqui representantes de uma comunidade que dizem ali 86 famílias que somam em torno de 240 pessoas. Então, nós estamos tratando aqui só para dizer que em termos de mudança de categoria de municípios para decréscimo de população ou para aumento de população, esta não é a questão mais impactante nas relações. Tem municípios que estavam próximos de 10 mil habitantes, que diminuiu a população e passaram a ter até corte de serviço, como o caso de saúde. Então, tudo o que nós estamos debatendo aqui implica na hora até de repasse de recurso aos municípios. E o que não é justo é que algum município tenha que arcar com políticas públicas, com recursos do município, não é? E depois não ser reconhecido que esta população que depende desses serviços precisam que o município busque recursos e no caso da Ematera aqui ele ainda disse que atende quando é o caso do associativismo, mas quando são políticas que requerem limite geográfico ele não pode atender. Estão entendendo que é importante se a gente estivesse aqui escutando o profissional da saúde e o profissional da educação, como foi dito nas palavras da Alzira, a gente teria aqui a dimensão da exclusão das comunidades em relação a muitos serviços. Por isso que a gente chamou também para esta para este momento onde traz aqui também esse depoimento e testemunho a Fetaeng. Eu vou pedir até que alguém possa alternar com o Marquinhos para que ele possa também fazer aqui a fala dele. Pode ser? Alguém aqui só alternar com o Marquinhos por favor? Depois a gente... Depois a Alzira volta cá para a mesa. Então, está representando aqui também a Federação dos Agricultores no Estado de Minas Gerais, a Fetaeng, e que veio também contribuir com o seu tempo e sua palavra aqui em defesa das comunidades e dos agricultores. Bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam bem. Deve ter viajado à noite para estar aqui presente. Queria cumprimentar aqui, Leleco, na tua pessoa, deputado estadual a toda mesa, juntamente com a Alzira, me permita, Alzira e Cida, nosso Sindicato de Trabalhadores Rurais. Meu nome é Marcos, estou na diretoria de Política Agrícola e Cooperativismo da Fetaeng e também sou lá, não é próximo, mas sou lá do Vale do Jequichonha, lá da cidade de Jordânia. Não é, Romário? Vou cumprimentar o Romário que também a gente foi colega de faculdade e a Roberta aqui da assessoria da Fetaeng. Esse assunto, a gente estava agora de manhã lá, o Wilson não pôde estar presente, mas é uma situação inclusive que acontece com outros municípios. Às vezes você tem um município que a sede está aqui e por algum motivo a divisa acaba sendo próximo da sede do município e isso acaba que as pessoas, toda a movimentação delas acaba indo para aquele município que, na verdade, não é a sede do município que faz parte daquela propriedade ou daquela comunidade. Isso é uma realidade de muitos lugares. E aí eu queria reafirmar aqui, o companheiro da Ematé, Alzira, Cidas, também o deputado que colocou, que hoje, para a agricultura familiar, a gente tem um desafio muito grande, que é, se você pegar um agricultor há 30 anos atrás e pegar um agricultor hoje, você vai ver que a demanda e a organização que ele tem que ter é muito grande, que ele precisa fazer CAF, ele precisa fazer ITR, ele precisa fazer CCCIR, ele precisa fazer o cadastro ambiental, se ele tiver gado, ele precisa emitir uma guia de transporte animal e todo esse processo, na maioria das vezes, ele tem uma certa limitação e uma certa dificuldade para poder fazer. Não é qualquer um que tem, até porque nem todo mundo tem acesso à internet ainda, com qualidade, e também não é ter só acesso à internet, você precisa saber fazer aquele processo de cadastro, porque, da mesma forma que um cadastro pode ajudar, ele também pode prejudicar o agricultor no futuro, principalmente do ponto de vista previdenciário. Por que eu estou trazendo isso tudo? Porque, na maioria das vezes, as comunidades precisam do suporte do município, ela precisa da ajuda da prefeitura, ela precisa do técnico da EMAT, ela precisa do sindicato dos trabalhadores rurais. E essas pessoas, e aí eu estou imaginando que é a realidade que a Alzira trouxe, que é uma realidade do município. Então, em vez de procurar Santa Cruz, vai procurar é o município de Curral de Dentro, porque é mais próximo. E aí, nesse sentido, os recursos que estão vindo para aqueles atendimentos, a princípio, eles estão indo para Santa Cruz e não para Curral de Dentro. Então, acho que, nesse sentido, a gente queria reforçar, sim, essa importância de adequar a realidade. A gente sabe que, num processo, talvez, que foi feito lá algumas décadas ou muitas décadas atrás, não se tinha noção desses processos, não tinha como se planejar. Mas os processos, eles podem ser corrigidos e não é... A gente, claro, que toda regra tem exceção, mas não é tudo se adequar à lei, mas, às vezes, a lei precisa adequar à realidade da nossa agricultura, principalmente da nossa agricultura familiar. Então, nesse sentido, eu queria só contribuir mesmo com o debate, fazer esse acréscimo aqui. E a gente, quanto Fetaenga, junto com o sindicato, com a Alzira, com a Cida, com os demais, estamos aí no sentido de poder contribuir para que a nossa agricultura familiar tenha acesso à política pública, seja mais bem atendida do possível, e, principalmente, do ponto de vista do município, que é quem recebe a política pública e é o órgão oficial do Estado, do órgão federativo, prefeitura, Estado e União, que faz esses acessos que a política pública chegar na base. E a gente, como um membro, como uma entidade, que pode contribuir com os debates, com a formulação de política pública, a gente puder também ajudar nesse sentido o que for possível. Obrigado, viu? Gratidão, Marquinhos. Seja sempre bem-vindo. Um jovem que a gente acompanha desde muito dedicar-se também às políticas do sindicato. E Lula voltou e o sindicato voltou também a ter esperança de que nós possamos, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, ter essa representação e que a gente fortaleça cada vez mais essas relações. Seja sempre bem-vindo. Nós estamos aqui também com a presença do vereador Reginaldo Mendes, de Corral de Dentro. Vereador Reginaldo? Reginho? Seja bem-vindo. Daqui a pouco todo mundo vai falar. Aqui não tem desse negócio, não. Só quem sair daqui entalado vai cometer um erro grande. Secretário de Planejamento também de Corral de Dentro, Robson Assis. Está aqui com a gente. E que chegou agora também Felipe Martins de Souza, que é o representante do comércio de Corral de Dentro. A gente vai pedir também ao Marquinhos que possa vir aqui. Vocês perceberam que o método da gente foi escutar a partir da provocação o sentimento da comunidade, o sentimento de pertencimento que desejam para terem a sua vida referenciada no município de Corral de Dentro. E nós temos aqui também a presença de um representante de Santa Cruz e Salinas. Por isso nós vamos ouvir os de Corral de Dentro. e tão logo a gente passa. Não num sentimento de rivalidade. Não se trata disso. Mas para que a gente entenda também quais são objetivamente os argumentos que nós temos para poder tratar essa audiência. Então eu peço agora que possa também representando a Câmara Municipal de Corral de Dentro, representando todos os vereadores, portanto, o vice-presidente da Câmara, que é o Hudson Clayton Neres de Souza, com as suas considerações e palavra concedida. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o deputado Leleco, no qual cumprimento toda a mesa e todo o pessoal de Corral de Dentro, que provavelmente deve estar acompanhando aqui essa transmissão. agradecer Cida e a nossa presidente do sindicato pelo convite. É de suma importância essa participação aqui popular e também dos nossos representantes do nosso município, no qual aqui tem o nosso prefeito. Tudo o que foi falado aqui pela presidente, o que foi falado pelo técnico, pelo Fabiano de Maté, por Alzira, é pura realidade. E, se tratando de serviços públicos, o que é oferecido pelo nosso município, não deixa de, infelizmente, entrar com essas partes de recursos. Hoje, o nosso município atende, por exemplo, na educação, provavelmente 30 alunos que são atendidos no município de Corral de Dentro, tanto no ensino fundamental e no ensino médio de Corral de Dentro. Transporte, a escola, professores, tudo é atendido em Corral de Dentro. A área da saúde, nós temos aí um registro de 82 famílias, são 226 pessoas que são atendidas hoje pela Secretaria de Saúde de Corral de Dentro. Então, a gente está falando de todos os outros serviços, de manutenção de estradas, a gente está falando de acompanhamento até mesmo dos próprios secretários e dos representantes nas reuniões de associação, em todos os movimentos que acontecem nas comunidades. A gente fala também do serviço social, assistência social, hoje, ela tem mais de 82 famílias cadastradas no Cade Único em Corral de Dentro. Então, a gente presta todos esses trabalhos, o prefeito nunca negou isso, muito pelo contrário, isso tem melhorado cada vez mais para trazer para essa população esse pertencimento a Corral de Dentro, mas a gente também não pode deixar de falar em questão de recursos, que ele acontece e ele vem de alguma maneira. Quando a gente fala de saúde, por exemplo, hoje, os municípios estão tendo um processo seletivo em andamento e a vaga de agente de saúde foi ofertada simplesmente pelo município de Corral de Dentro. Vocês vão olhar no edital que Santa Cruz não tem, não ofereceu essa vaga para lá, Corral de Dentro que teve que oferecer essa agente de saúde. Então, todos os serviços são prestados pelo município, até mesmo pela questão do pertencimento e a acessibilidade, que é muito maior, muito mais próximo do município de Corral de Dentro. Os prefeitos anteriores faziam esse atendimento, a gestão atual tem dado continuidade, melhorado cada vez mais a questão da participação, como eu disse, nas reuniões, a regularização das associações que foi feita através do Departamento de Agricultura para deixar que essas associações pudessem estar recebendo todos os benefícios vindos aqui das indicações dos deputados, das emendas. Então, trazer essa discussão por parte da população mostra o respeito que nós temos tido com a população, que é dar a eles essa voz e essa sensação de que realmente eles estão no caminho certo, que é buscar pelos seus direitos e alcançar em um momento ou outro essa vitória. No mais, só agradecer a todos e que possamos chegar aqui a uma reunião com boas decisões, com bons rumos para a comunidade Passagem de Pé do Laranjão. Nosso agradecimento ao representante de todos os vereadores aqui. Nós ouvimos aqui dados importantíssimos que nos subsidiam para poder entender esse debate. Você nos disse que cerca de 30 alunos dessas três comunidades são atendidas em curral ou por curral de dentro. Provavelmente em torno de R$ 7 mil mensais só o transporte escolar. O valor de R$ 7 mil de transporte escolar. Nos disse também que na política de atendimento à saúde, o atendimento básico de saúde, a agente comunitária de saúde hoje é uma servidora cedida do município de Curral de Dentro. E o edital do processo seletivo que está em andamento, a vaga foi oferecida pelo município de Curral de Dentro. a um edital aberto. E a que atende também é de Curral de Dentro. Nós vamos entendendo então a complexidade. Quando a gente está falando de comunidades que montam aí 240 habitantes, imaginem o impacto que isso causa na vida de um jovem que, quando perguntado você, pertence a qual município? e ele não podendo responder acaba dizendo assim vou ter que ir embora daqui. Então, cada vez mais a nossa juventude é atraída para os grandes centros para serem trabalhadores e virarem pessoas de trabalho escravo lá no sul de Minas ou até no sul do país e a gente não compreende por que existe êxodo rural no nosso país provocado pela falta de determinação e de uma legislação que seja efetiva até para resolver problemas como esse. Então, nós vemos aqui tratando de alguns temas para não dizer daquilo que é mais grave do sentimento de uma comunidade que, às vezes, não sabe se é tratada eu peço aqui licença da minha palavra se é tratada como favor por um município se é tratada com a falta de política pública e não vira algo que é invisível então, nós estamos tratando do sentimento das pessoas é por isso que a gente tem todo o cuidado de ouvir cada um dos dos que vieram aqui contribuir trazendo dados que só enriquecem para a gente esse debate. Então, nós vamos colocando aqui a palavra para que o representante do povo de Curral de Dentro o prefeito não é? e que tem para além desta representação hoje desta comunidade que reivindica o pertencimento também a fala anterior que veio das lideranças Dona Alzira a Cida a Emater também o sindicato que falou anteriormente e agora vai poder ele também dar a sua contribuição nós o conhecemos como prefeito e que carinhosamente nos acolheu outro dia a mim e o Padre João num distrito de Curral de Dentro Maristela a gente conhece também bem ali aquele território eu sou também casado com a Mônica que é de comercinho então a gente está sempre passando por Curral de Dentro Santa Cruz Salinas chego lá na comunidade do Funil depois do Rola então a Camila também lá de Santa Cruz então a gente conhece as pessoas aqui a gente está em casa nesse sentido e vamos ouvir agora então o nosso prefeito que tem hoje também esta presença e esta sensibilidade para com o tema da Hilton Rocha Moreira que é prefeito de Curral de Dentro Olá pessoal bom dia que a paz esteja com todos quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com vocês colocando em pauta um assunto de suma importância e eu quero aqui em primeiro lugar cumprimentar o nosso deputado Aleco e agradecer a ele pela iniciativa a turma que conhece de hoje que nós estamos nessa luta mas graças a Deus surgiu aí uma luz no fim do túnel para que nós consigamos de fato alcançar o nosso objetivo cumprimentar também o Eder que é o coordenador de formações territorial da Fundação João Piero a Liane que é pesquisadora que sem dúvida nenhuma terá aqui uma oportunidade a qual vai dar para nós aqui informações que são pertinentes ao tema discutido cumprimentar também aqui o nosso vice-presidente da Câmara Hudson Hudson Clayton cumprimentar o Fabiano Nick Clayton Santa Cruz Alzeira Cedinha toda a mesa e todos os nossos convidados aqui em nome da minha amiga ali Fátima cumprimentar todos moradores das comunidades que estão aqui presentes vereadores do regime enfim e assessoria que está aqui conosco bom em 2007 quando nós fizemos a primeira discussão sobre esse assunto eu estava como secretário de saúde do município de Curral de Dentro e logo do início surgiu uma resolução não me lembro aqui qual foi que estava pleiteando aos municípios as equipes de saúde da família e Curral de Dentro estava perdendo a oportunidade de conseguir a sua quarta equipe naquele momento nós fizemos uma reunião na comunidade convidamos o prefeito de Santa Cruz de Salinas na época para participar entendendo a eles que nós precisaríamos de população para que nós consigamos ter a quarta equipe e a partir dali gerou uma discussão muito grande porque o município estava perdendo uma equipe e a comunidade não teria a possibilidade de ser atendida mas quais são os princípios constitucionais é direito do povo e dever do Estado então nós colocamos isso em primeiro lugar atender a população independente de quaisquer que fossem as condições porque eles merecem um dever nosso como gestor e assim nós consigamos juntamente com a superintendência regional de saúde a secretaria de estado de saúde o reconhecimento daquela população para o município de Curral de Dentro e ali nós fomos contemplados com a quarta equipe de saúde da família comprovamos isso através de atendimentos as visitas domiciliares as reuniões e a comunidade que eles me conhecem mesmo antes de eu estar prefeito eu sempre fui muito presente ali na comunidade porque são meus amigos pessoas que eu tenho um carinho muito grande e Deus tem nos honrado com essa oportunidade agora então nós encontramos nesse momento a oportunidade de nós colocarmos em foco esse assunto porque são muitas questões que envolvem nós não falamos só do recurso financeiro mas nós nos envolvemos sobre a questão da qualidade de vida as condições que as pessoas precisam ter para receber os seus atendimentos e Curral de Dentro sem dúvida nenhuma é a cidade referência todos aqui que sabem que conhecem a comunidade conhecem o município então faz várias ações o Fabiano foi muito sábio aqui quando ele fala sobre a questão da regularização fundiária o município de Curral de Dentro pela primeira vez na história promoveu uma regularização fundiária rural a qual foram contemplados vários produtores do nosso município mas infelizmente essa comunidade ela ficou fora porque não estava dentro dos requisitos que seria pertencer ao município e assim a gente continua sempre atendendo mas hoje o nosso objetivo é que haja esse reconhecimento pelas autoridades competentes de entender que Passais de Pedra Laranjão Caraíbas ainda vou acrescentar mais uma comunidade do Saltador que está ali próxima à margem da BR 251 o Cometão que todo serviço também é feito ali através do município de Curral de Dentro então eu acho que nós devemos levar esse assunto bem a fundo para que nós consome de fato e também dizer que para nós aqui deputado hoje colocando essa pauta em discussão vai abrir sem dúvida nenhuma outras situações para outros municípios também que vivem assim nós com Santa Cruz de Salinas graças a Deus com o prefeito Zé somos amigos de longas datas até porque minha família também minha esposa é de Santa Cruz de Salinas não pode então assim não temos muitos amigos tem um vínculo familiar muito forte em Santa Cruz de Salinas mas nós sabemos que é uma coisa independente que não tem nada a ver e quando eu vejo aquela frase ali queremos ser do município de Curral de Dentro quer dizer que vocês já são de Curral de Dentro nós você sabe que nós temos um carinho muito grande por você enquanto gestor não vamos em nenhum momento privar vocês dos direitos de vocês o que nós queremos é ter uma legalidade para que nós consigamos o senhor conhece muito bem sabe que existem algumas situações que podem até gerar improbabilidade administrativa então é um risco que a gente corre mas o nosso objetivo maior o que é? dar a condição para todos então acho que nós temos que buscar esse direito fazer valer esse direito então eu creio que nós estamos no caminho certo e mais uma vez não posso deixar aqui de reconhecer a sua iniciativa deputado sabe por nos dar essa oportunidade de vir aqui porque não é de hoje de 2007 que nós estamos aqui correndo atrás dessa situação desse momento aqui agora então chegamos aí e eu não posso deixar de citar o nome aqui de Romário pelo trabalho que ele vem fazendo é um assessor que você está de parabéns pela indicação pela escolha de fato representa o deputado a nível eu acho que é uma oportunidade nós estamos então creio que no decorrer aqui da audiência vai aparecer algumas outras situações que nós possamos nos posicionar então a fundação representada aqui sem dúvida nenhuma vai nos dar de fato alguns posicionamentos técnicos porque não parte só do querer nós sabemos que existem as questões burocáticos e técnicas que precisam ser respeitadas também mas eu acho que como eu falei no início que é constitucional o que está aqui em discussão é a qualidade de vida de todos aqui Santa Cruz de Salinas eles não atendem essa população eu creio não não é nem por questão de não querer atender por conta das condições que eles têm mesmo a distância e a proximidade que está com o Corral de Dentro então já está na nossa essência nós queremos o que? buscar facilidade então se eu tenho um atendimento aqui a 5 quilômetros eu vou atrás de uma 40 mas só que essa comunidade perde muitos outros benefícios como a questão dos sindicatos essa regulação fundiária que nós fizemos em Corral de Dentro agora mesmo foi mais de 100 títulos que nós entregamos de graça para todos infelizmente eles não puderam ser contemplados então eu acho que nós temos que caminhar dentro dessa ideologia de facilitar a vida das pessoas então mais uma vez quero te dar os parabéns e estamos aqui à disposição de todos no mais muito obrigado por essa oportunidade em nome das comunidades e todo o povo de Corral de Dentro gratidão prefeito Adailton nós o conhecemos por tampinha e não é ruim isso não porque eu também sou conhecido por um apelido e aí eu carrego ele para a vida toda quem deu o apelido ficou livre eu o carrego mas a alegria do prefeito Adailton está aqui vejam a complexidade do que nós estamos tratando e a importância de não desistirmos a emenda constitucional 57 de 2008 ou seja o prefeito acaba de dizer que nós estamos aqui nessa peleja desde 2007 essa emenda constitucional acrescentou o artigo 96 ao ato das exposições constitucionais transitórias à DCT essa norma ela convalidou os atos de criação fusão incorporação e desmembramento de municípios cuja lei estadual tenha sido aplicada até 31 de dezembro de 2006 entenderam atendidos naquele momento os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado cada estado tinha até aquele momento quem registrou até 2006 atendidas estas condições de fusão criação incorporação e desmembramento no entanto o procurador geral ele aponta que isso resolveu parte da situação jurídica resultante da falta da lei complementar federal que é uma lei que regulamenta mas não afastou a exigência constitucional imposta no congresso o que de fato acontece aqui que a peleja é tamanha que os estados do nordeste os estados do sul do sudeste centro-oeste e do sudeste como nós estamos em minas apresentam sempre uma proposição de legislação e aqui eu estou fazendo uma provocação vocês estão vendo eu dialogando aqui junto com a assessoria em que a gente pudesse ter duas iniciativas de legislação que até aqui vem nos mostrando uma possibilidade de caminho uma delas é que os serviços públicos que pertencem ao estado no caso da saúde é tripartite no caso da educação repassas do fundeb no caso até das políticas de extensão rural que a gente possa apresentar uma proposta de legislação de que as comunidades possam ser atendidas sem o risco sem o risco desta improbidade administrativa que o prefeito se refere para que a gente possa ter as comunidades atendidas mas para isso a gente precisava das comunidades terem um referenciamento oficial que a câmara as câmaras pudessem ter essa admissão sem que o desmembramento que precisa de uma legislação federal que não é o estado nem o município que resolve nós não temos competência para isso a câmara está aqui representada para que a gente possa ter então pelo menos o atendimento dos serviços públicos uma legislação estadual que pudesse ajudar os municípios a resolver parte dessa questão mais grave que é de fato o atendimento das comunidades no entanto a gente está com esperança grande da mudança na legislação federal por isso a importância do padre João também porque esta proposta nós estamos trabalhando em conjunto para que a gente tenha uma proposta de regulamentação nós vimos aqui uma manifestação recente que é da Procuradoria-Geral da República afeta ela no entanto já não é mais aquele procurador nós estamos também nessa interlocução com a Procuradoria-Geral isso vai envolver a Advocacia-Geral do Estado no caso que eu contei para vocês de Santo Antônio de Jacinto envolve a Assembleia Legislativa da Bahia Assembleia Legislativa de Minas as Procuradorias respectivas dos Estados vejam como é que a questão é complexa então o que a gente está pensando aqui eu estou conversando com a assessoria que quando a gente tem então uma relação entre os municípios e intra-Estado que a gente possa ter as Procuradorias dos Municípios junto com as Câmaras e os Prefeitos constituídos para que esta proposta ao menos de atendimento das políticas públicas e das comunidades elas sejam efetivadas sem o efeito da espera desta legislação federal então o que a gente está aproveitando aqui para dialogar um pouquinho até a Fundação João Pinheiro que é especialista e que tem aqui também um profundo e conhecido saber para que a gente possa ter duas propostas nesse sentido eu quero então com muita alegria porque a gente foi conduzindo aqui para que a gente possa ouvir o representante da nossa querida Santa Cruz de Salinas e que também tem aqui no Niclei Alves Nunes que é chefe de gabinete da Prefeitura esta palavra que nos possibilita até pensar um pouco nessa linha que a gente está aqui provocando então com a palavra Niclei Alves Bom dia a todos agradecer aqui pelo convite aí do deputado Leleco obrigado o município de Santa Cruz de Salinas está grato por esse convite e assim deixar bem claro que realmente não tem rivalidade nenhuma quero aqui agradecer e parabenizar o prefeito Adaiudo por essa iniciativa porque não é só um anseio dele Santa Cruz de Salinas também tem o mesmo problema com Salinas então já quero deixar adiantar aqui que a gente também vai estar pleiteando essa situação né a gente desde quando assumiu a administração a gente já já vinha conversando sobre essas situações mas só que barrava nas burocracias porque realmente falavam que era muito complicado tinha que ter todo um processo por isso que eu estou parabenizando a Adaiudo aqui por essa iniciativa e assim deixar claro que sem com certeza sem os deputados ficaria difícil e ficará difícil essa essa resolutividade aqui mas dizer que o prefeito Zé de Bilé lá de Santa Cruz de Salinas sobre o atendimento a essas comunidades não é por não querer realmente tem uma afetividade grande curral de dentro dessas comunidades porque desde sempre como eles falam pertencente a curral de dentro apenas um limite territorial ali que divide isso e realmente para essas pessoas não essa linha não difere não distancia esse pessoal de curral de dentro como já falei Santa Cruz de Salinas também tem esse mesmo problema com Salinas uma parte do distrito nosso lá de Água Boa é dividido no meio da rua se for contar também aproximadamente umas 250 300 pessoas pertencentes a que é atendida por Santa Cruz todo o processo feito por Santa Cruz mas na hora do censo essas pessoas são contadas para Salinas e realmente são todas essas dificuldades que a comunidade de Pedra Laranjão e Passagem de Pedra sofrem também essas pessoas de Água Boa do nosso distrito também passam por isso lá então já quero deixar aqui de antemão esse pedido para qual o processo que a gente também vai ter que engajar para a gente conseguir essa situação resolver essa situação mas é agradecer mesmo realmente não tem divergência aqui quero deixar claro aqui que o prefeito Zé de Lé falou assim vai lá e resolva porque é uma situação que vem de longo prazo não é da agora não é a situação nossa que apareceu agora para ser resolvida então mas já deixou claro que está de acordo com o que for resolvido aqui e decidido então não vai ter nenhum problema por a gente vai perder essa população digamos assim não é perder porque não é que a gente também não queira abraçar porque realmente não pertence afetivamente não pertence a Santa Cruz Salinas e sim curral de dentro então a gente não está perdendo e não vamos criar nenhum empecilho para que isso não venha ter essa resolutividade eu também então desculpa por tampinha mas a gente conhece assim então assim Santa Cruz não vai ter pode ficar tranquilo Santa Cruz não vai colocar nenhuma nenhuma digamos amarra para que não venha isso ou venha acontecer mas fica o pedido para a gente também tentar resolver a situação de Santa Cruz Salinas com Salinas que eu acredito também que vai ser de bom grado para a população que realmente sofre com esses problemas como o técnico da EMATER falou aqui na hora de tirar um documento então tem que todo um processo que realmente dificulta a vida dos cidadãos e o que a gente quer é que realmente as pessoas sejam bem atendidas e dentro das possibilidades tá bom então mais uma vez quero agradecer a oportunidade e estamos juntos obrigado obrigado nós agradecemos ao Niclei no sentido de que este diálogo aqui estabelecido na audiência pública pudesse remontar para nós situações em que não há conflitos e que precisa e que pode ser atendido por uma legislação federal estadual e que haja esta relação entre as câmaras legislativas entre as câmaras municipais as prefeituras mas que seja de fato aquilo que nós chamamos de soberania problema é grave porque eu vou convidá-los a pensar em situações distintas em que uma lei poderia resolver conflito como este mas teria situação mais grave se pensada em outros municípios por exemplo município de Caratinga fica a 100 quilômetros do município de Ipatinga no Vale do Aço um dos bairros que se constituiu a 100 quilômetros está dentro da região metropolitana e Caratinga está com sua sede a 100 quilômetros de Ipatinga então vejam nós estamos falando de uma população que hoje ela é 10 vezes maior do que a população do município de Santa Cruz de Salinas em que se reverte o IPTU que é uma área urbana para o município de Caratinga mas os serviços e o impacto todo dessa população se dá nos municípios do Vale do Aço então são situações distintas que requerem do Legislativo situações específicas e legislações específicas que não existem mas que podem e que precisam ser tratadas com a mesma prioridade que vocês tiveram de sair de casa para vir aqui trazer esse tema por isso nós vamos ouvir agora os representantes da Fundação João Pinheiro esta fundação que tem como auxílio ao governo de Minas Gerais e também no estudo de políticas públicas contribuído para temas como este nesse sentido nós temos dois representantes vamos ouvir primeiro aqui o Éder Silva que é coordenador de informações territoriais da Fundação e logo em sequência a Aliane Maria Mota Baeta que é pesquisadora e já esteve conosco na casa contribuindo com a palavra Éder Bom dia gente eu gostaria de cumprimentar todos os presentes agradecer ao deputado Leleco Pimentel pelo convite ainda no último trimestre do ano passado estivemos aqui também para prestar algumas informações a pedido dessa comissão e eu gostaria de informar a vocês que em junho desse ano eu tive um problema de saúde e solicitei a direção a presidência a direção superior uma substituição porque eu precisava de uma recuperação de saúde não é fiscal não de saúde mesmo que eu estava precisando da recuperação e hoje eu e a minha colega Aliane Baeta nós estamos aqui na condição de pesquisadores em ciências aplicadas e políticas públicas a pedido do nosso atual coordenador nós estamos aqui representando a equipe de coordenação de informações territoriais não é só de informação ela também é de demarcação territorial que é uma atribuição exclusiva da Fundação João Pinheiro somente a Fundação João Pinheiro pode trabalhar com esse tema de demarcação hoje eu respondo desde 2020 praticamente eu respondo tecnicamente pela criação de distritos no estado mas como é demarcação territorial nós temos várias atividades e a pessoa mais indicada hoje para falar sobre esse assunto que aqui está em pauta é a minha colega aqui Aliane Baeta já tem alguns bons anos nessa atividade portanto eu agradeço a presença de vocês todos e passo a palavra para minha colega bom dia a todos então só para registrar nós temos sendo transmitidos pela TV Assembleia também nos canais nós vamos ter a palavra da Aliane Maria Mota Baeta pesquisadora em ciência e tecnologia então eu gostaria de dar bom dia a todos e na pessoa do deputado Leleco queria cumprimentar toda a mesa gostaria de saber quantos minutos eu tenho para eu poder saber como eu posso aprofundar ou não quanto tempo a senhora precisa não é vocês que falam quanto tempo eu tenho então seria importante a gente ver a gente passaria para ela dez minutos vocês concordam está bem e aí a gente se precisar de mais só avisar está bem bom então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte nós somos do poder executivo né então a constituição ela disse que os estados são os responsáveis pela demarcação dos municípios isso por quê o município ele é constituído por trechos que são de divisa entre esse município ou outro ou mais porque existem as tríplices junções então nenhum município pode se autodemarcar porque senão ele estaria legislando em causa própria então é sempre a instância superior que olha a questão de uma forma imparcial então a primeira coisa que a gente tem que deixar claríssima aqui o órgão de demarcação que é a Fundação João Pinheiro ela interpreta a lei e demarca os municípios obedecendo rigorosamente o que está nos textos de lei e de uma maneira imparcial é a nossa obrigação isso então a gente não olha o interesse de nenhum município em especial o interesse de todos os municípios é que a Fundação João Pinheiro mantenha essa total imparcialidade na interpretação do texto de lei então dizendo isso é a primeira coisa eu quero garantir que os dois municípios estão corretamente demarcados em função das leis que instituíram os dois municípios que foi na mesma data que foi em 1995 ambos os municípios têm uma origem no passado no mesmo município que seria Salinas porém em 1962 houve a emancipação do município de Águas Vermelhas que levou consigo o distrito de Curral de dentro o distrito o distrito de Santa Cruz de Salinas era um distrito de Salinas e em 1995 então houve a emancipação destes dois distritos destes dois municípios que naquele momento já eram diferenciados e hoje estão aí os dois municípios convivendo e dito isso e assim abordando também a questão dos impedimentos que nós sabemos que existem porque existem as leis e as resoluções do TJ hoje não há possibilidade de se fazer o desmembramento de nenhuma área de um município para anexação a outro porque isso vai depender de algumas questões o deputado ele já citou um que a edição da lei que é versa sobre o estudo da viabilidade municipal isso teria que ser publicado por uma lei estadual autorizativa mas existem outras duas questões que elas também têm que ser levadas aqui na consideração de vocês no entendimento de vocês é que quando houver a lei que vai regulamentar isso isso vai envolver um plebiscito e esse plebiscito ele vai envolver todos os munícipes não só a área que pleiteia o desmembramento de um município a anexação a outro isso por quê? porque no viés territorial é que existem várias distribuições de riqueza de receita melhor dizendo que também é riqueza então hoje a gente tem a Fundo de Participação de Municípios a lei Robin Hood então são várias as leis que elas trabalham com essa questão da área geográfica então por isso a questão do desmembramento e da anexação ela não depende só do desejo da comunidade que seria envolvida nesse desmembramento ela necessariamente ela vai envolver todos os munícipes isso gente aí eu vou nós trabalhamos com 853 municípios então a gente conhece vários tipos de problemas que todos esses municípios enfrentam as coisas elas são muito dinâmicas hoje às vezes a representação política dos municípios tem uma certa configuração depois muda o próprio mercado da terra é muito dinâmico a gente tem informação por exemplo de determinados municípios em Minas Gerais que tinham um IDH muito baixo condições vamos dizer econômicas muito deprimidas e de repente lá foi encontrado um certo mineral raro o valor da terra ela passou a ser outro então esse dinamismo ele tem que ser vamos dizer assim organizado por um poder que no caso seria o próprio TRE para garantir que depois não haja arrependimento então assim ah mas eu saí de um município cujas terras hoje valem muito mais do que o município para o qual eu fui movido vamos assim dizer por isso que isso tem que independer inclusive da configuração política daquele momento daquela conjuntura é uma coisa muito séria então é só para aplacar assim que esse plebiscito ele é uma garantia exatamente para que o processo ele seja isento de alguma influência política ou de mercado de terra que vá depois provocar alguma discussão sobre o processo não ter sido levado à frente com a seriedade ou com vamos dizer assim com essa é a palavra seriedade mesmo que precisa ser levado nós conhecemos muito bem assim porque a gente recebe muitas comunidades também com esse tipo de problema de vocês e é muito típico isso de quem está na borda de município que fica próximo à sede do outro município o próprio representante aqui de Santa Cruz das Salinas reconheceu isso e assim eu queria só dizer por exemplo curral de dentro que ela está totalmente na borda do município possivelmente deve ter a mesma relação com algumas comunidades que estão na borda oposta diametralmente oposta e que estão lá na confrontação com águas vermelhas ou com berizal seguramente deve ter não sei certo então o que também eu estou querendo dizer aqui pelo conhecimento da complexidade dessas relações espaciais é que alteração de divisa de município não resolve o problema ele gera outros parece-me que muitas vezes são colocados como obstáculo o problema da divisa municipal para outros obstáculos que seriam mais fáceis até de ser resolvidos porque depende de uma mobilização para atendimento de serviços básicos eu não sei se eu estou sendo claro o que eu estou querendo dizer é o seguinte a hora que muda uma divisa você gera outras relações de proximidade aqui mesmo de curral de dentro a gente está falando a população que mora diametralmente oposta à sede do município que está ali naquela borda pode estar também sofrendo algum tipo de entre aspas aqui abandono por causa da distância então assim ah mas eles estão sendo atendidos por outro município isso foi inclusive citado aqui pelo próprio Santa Cruz de Salinas que tem a comunidade lá que vive o mesmo conflito com relação a Salinas ou seja sob o ponto de vista do viés espacial não há como resolver esses problemas porque outros serão criados então nesse sentido assim a gente tem que mesmo chamar a população para entender que o problema de atendimento de suas necessidades básicas saúde segurança educação etc 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 ela não depende só disso e esse talvez seja o caminho até mais difícil para resolver isso com relação a questão de terra de registro de terra também a gente precisa contextualizar a questão do georreferenciamento o Marquinho tocou ele pincelou esse assunto mas eu acho que a gente tem que até para trazer mais elementos para a discussão política de vocês entender o que é a lei do INCRA antigamente os donos de terra eles faziam uma autodeclaração no cartório eu tenho uma fazenda de tantos hectares ou alqueires como era mais comum naquela época no município X ali aquele registro de terra autodeclarado foi passando por sucessões etc e às vezes a pessoa ela acha que ela está no município porque o registro de terra dela foi autodeclarado ali e assim foi a lei do INCRA ela garante uma coisa que é uma conquista social imensa inclusive disso depende a reforma agrária no Brasil que é o que a unicidade da informação sobre o registro de terras então é uma conquista social só que tem que quando se faz o georreferenciamento o cartório no qual essa terra tem que ser registrada é aquele no qual há o pertencimento municipal esse é um trabalho que a Fundação João Pinheiro também faz então quando está na borda o cartório normalmente exige que a gente apresente a este cartório o pertencimento municipal e às vezes acontece de uma gleba ela pertencia a mais de um município e quando é mais de uma comarca ela tem que gerar duas matrículas etc então é só para a gente entender que isso tirando o desconforto de cada um ter que inclusive de refazer até a sua mentalidade em relação ao próprio pertencimento mas é uma conquista social bom com relação a isso eu queria dizer também o seguinte recentemente por causa de um outro município que estava com um problema não semelhante a isso mas um problema também em relação a questão eleitoral e tal a gente ficou sabendo que para ter o registro eleitoral não precisa pertencer àquele município basta ter essa relação ou de trabalhar em outro lugar etc eu estou dizendo isso porque foi o caso de um determinado município que nós fomos chamados para esclarecer a nossa parte da demarcação que tinha mais eleitor do que morador então a gente explicou que de fato aquela comunidade ela pertencia territorialmente ao outro município mas tudo daquele município era no outro por impedimento inclusive de acesso geográfico a sédio do outro município enfim não é o caso aqui aqui é só uma relação de proximidade mas não existe nenhuma barreira topográfica que impeça esse tipo de coisa e assim a informação da promotora é que isso não não configuraria a fraude eleitoral que realmente aquela comunidade ela tinha toda uma ligação ali então assim o poder público hoje de uma maneira geral ela já tem muita sensibilidade para procurar saídas que são de cidadania direito de cidadania e que não vai interferir a questão do pertencimento da terra propriamente dito e eu insisto a gente conhece muitos problemas e assim a alteração de divisa ela parece que resolve aquele mas ele pode gerar centenas de outros centenas de outros Liana eu vou só te pedir para concluir ou quanto tempo já fomos em 13 minutos isso então tá era isso era isso que a gente tinha você pode concluir que agora não era isso eu acho que eu já já falei pode ser sim vocês bateram palmas para todo mundo né Liana efei também né embora ela seja a portadora das notícias duras é porque nós aqui esperançosos em entender que o conceito de soberania ele vem de um povo de um território de uma língua de uma unicidade que não é aquela definida pela política e que vai encontrando caminhos de responder duramente às vezes para a gente que o nosso desejo não é o que importa me desculpe mas a lei é dura e é uma lei que nós temos que quebrá-la porque o que nós sentimos é que a maioria dos debates que aqui acontecem eles tem o viés econômico que sobrepõe o direito do povo é triste e lamentável ver que em alguns lugares as comunidades não recebem política pública porque o prefeito o vereador diz lá eles não votam aqui eles votam em outro lugar por isso então tome que o presente é seu não é isso que nós entendemos que veio fazer aqui as comunidades que estão aqui passaram a noite inteira para trazer para a gente aqui uma reflexão de que eles eles clamam por políticas públicas que são direito clamam pelo pertencimento porque tem sentimento com o lugar onde vivem e clamam para que esse atendimento feito pelos políticos e aqui eu não reservo político apenas ao vereador ao prefeito aos deputados eu até vou anunciar chegou aqui nosso companheiro que é o deputado doutor Jean veio também além de cumprimentá-los veio também para ajudar nesse encaminhamento para nos ajudar afinal de contas esse é um problema que a todos recorre nós estamos com a presença da fundação João Pinheiro claro trazendo os esclarecimentos de como é que a lei é dura assim como foi dura a resposta para os municípios que tentaram mas que não desistiram e que aqui foram tratados diversos temas responsabilidade fiscal a questão do grande deboche que existe em nível nacional porque os interesses econômicos sobrepõem os direitos do povo essa questão também de todo o debate nacional nos remonta aqui então em Minas Gerais numa vanguarda importante porque a fundação João Pinheiro é também conhecida por uma fundação de excelência procurada até por diversos estados que não tem esse mesmo staff esse mesmo lugar do conhecimento e por isso mesmo é que a gente já fez uma provocação aqui agora há pouco nós vamos avançar com uma proposta de legislação em Minas Gerais para no mínimo as pessoas terem direito e saberem que tem direito de reclamar reclamar das políticas públicas que não chegam e que não coloquem os prefeitos com medo de atender a comunidade porque o outro prefeito não quer atender é isto e como nós vimos Santa Cruz e Salinas não se opõem o prefeito de Curral de Dentro que vem aqui não se opõem mas esse processo é feito com uma consulta a toda a população então isso foi bem esclarecido porque quando há um desmembramento quando há uma fusão quando há uma criação de novo município existe uma legislação que está em vigor que hoje inclusive está sendo aí pela Procuradoria Geral da República colocada para que a gente tenha condição de fazer esse debate e não é porque tem interesse apenas político e aqui foi colocado que a metodologia é sempre da imparcialidade na consulta à população que às vezes pode ser feita até durante um processo de abertura no TRE eu não sei se algum já foi feito no processo de eleição municipal eu não me lembro a lei não está regulamentada mas é porque o TRE vai apresentar às vezes que o custo de um plebiscito ele é oneroso mas existem muitos casos em que agora se exige como é por exemplo o caso da consulta ao povo se vai deixar privatizar a Semig e a Copaz em Minas e que o governador de estado demonstrando que não é afeto a decisão do povo quer retirar a decisão do povo da decisão do plebiscito e também diminuindo o quórum aqui na Assembleia vejam que nós estamos tratando de um tema altamente sensível para o nosso debate eu consultei aqui o doutor Jean que eu fiquei muito feliz da sua chegada se ele gostaria de falar agora a hora que ele quiser mas nós vamos ouvir e abertas as inscrições da Tempo para que a gente possa ouvir aqui aqueles e aquelas que desejem também depois da fala da Fundação João Pinheiro depois de ouvir os representantes da EMATER da FETAENG os representantes dos municípios o vice-presidente da Câmara o presidente o prefeito de Curral de Dentro e também o nosso chefe de gabinete da Prefeitura de Santa Cruz de Salinas além das companheiras Alzira e Sida que puderam aqui trazer também nós temos aqui ainda a sua fala não é isso? é porque na nossa na nossa tela aqui todos já haviam concluído concluído então eu vou pedir ao Felipe Martins de Souza que representa também os comerciantes de Curral de Dentro que possa abrir essa fila de participação de modo que possa ir a gente vai tentar uns três minutos nós temos apenas quatro inscrições se alguém desejar falar o final da inscrição ainda vai levantar o dedo aqui não vai voltar engasgado para casa vai utilizar aqui do tempo mas nós vamos ouvir aqui o Felipe abrindo a fila logo depois vamos ter o Reginaldo Mendes o Nardélio da Silva Gomes que é estudante o Reginaldo é vereador também na Câmara de Vereadores de Curral de Dentro o Maurício que é morador da comunidade de Laranjão e o secretário de Planejamento de Curral de Dentro também o Robson Assis quem desejar se inscrever é só levantar a mão com a fala Felipe Martins bom dia a todos bom dia a todos quero aqui agradecer a todos presentes e venho aqui representar os comerciantes de Curral de Dentro e como a comunidade de Passagem Pedra porque são mais de 80 famílias como já foi dito e o comércio eu não vou dizer 100% mas 99% do gênero alimentício tanto animal como humano e como medicação é todo de Curral de Dentro algum por outras saiobeiras ou salinas mas especificamente Curral de Dentro e no mais é o que já foi dito já infelizmente tivemos uma prévia sem não muito boa mas é isso vamos tentar buscar a frente para poder conquistar isso para o município que é de insumo importância para todos nós da cidade de Curral de Dentro e para o pessoal da Passagem Pedra que é os que são lesados na situação desde já muito obrigado a todos gratidão Felipe nós nós não vamos nos furtar de trazer todos os dias para esta Assembleia Legislativa os debates das comunidades que a efeito da coragem que tiveram aqui não só do Laranjão da Passagem de Pedra também de outras comunidades nós vamos dar sequência a essa luta nós fizemos assim com Santo Antônio do Jacinto que está pertencendo na Bahia doutor Jean os moradores mineiros acordaram um dia sabendo que são baiano perdendo as políticas públicas porque ali há uma inscrição do parque o ICMBio esteve aqui presente conosco Fundação João Pinheiro e eu quero registrar dois servidores do IBGE que estão aqui acompanhando com a gente como eu não tive registro eu peço desculpas mas registrar que vocês acompanham esse debate Adílio e Lucas que embora não tiveram fala se desejarem podem também registrar aqui a presença de vocês como no Estado de Minas quem está institucionalmente responsável pelo Executivo para essa temática é a Fundação o IBGE que acompanha os conflitos também do recenseamento do censo de tantas outras questões também está aqui presente com a fala o vereador Reginaldo Mendes e logo depois dele o Nardelli de Souza o estudante também fez questão de acompanhar vocês podem usar aqui que a TV Assembleia aproveita e valoriza essa faixa e esse cartaz não queremos pertencer ao município de Santa Cruz de Salinas não porque não gostamos de Santa Cruz é porque os serviços estão acompanhando se desejar pode ser ali se quiser pode ser aqui também seja bem-vindo bom dia a todos queria agradecer primeiramente a Deus queria aqui também agradecer o deputado Leleco que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em uma reunião que teve lá em Maristela que hoje eu sou de Maristela e conheci também o deputado Padre João primeiramente que queria agradecer também em especial Romário que eu tive o prazer também de conhecer Romário quase um ano quase um ano atrás e é isso aí queria também aqui agradecer também o prefeito quando foi levantada essa demanda a gente esperava que ia chegar aqui e que nós ia sair com a notícia boa mas infelizmente não foi da forma que a gente pensa mas é isso aí viu muito obrigado obrigado vereador Reginaldo Nardélio vocês podem puxar o microfone um pouquinho mais pra frente aqui pra não ficar espremido lá satisfação Leleco a todos minha mãezinha querida divergente que eu sou de Lagoa Santa mas o meu coração é curral da entrense e essa luta das comunidades passadas de pedra e algumas outras também que a gente já acompanha só quem andou de bicicleta ali naqueles meios sabe a labuta que aquele povo tem e sempre foram atendidos isso pelo que eu lembro desde 2006 2007 e aqui hoje está tendo na competência do Tampinha do Hudson e tantas pessoas que estão labutando lutando pra trazer mais facilidade a gente sabe é quanto que o Instituto João Pinheiro na sua imparcialidade que tenta avaliar da forma mais justa possível avaliando todo o território mas é como o Leleco bem disse a gente está aqui lutando por um conforto para que o povo realmente tenha aquele sentido de pertencimento e nada mais justo desde que o Tampinha assumiu a gestão do executivo de Curral de Dentro a gente vem vendo o quanto que ele tem tentado trazer o máximo de conforto de alegria e de pertencimento àqueles que estão rodeados ali em Curral de Dentro e aí estando aqui em Lagoa Santa participando junto com o povo vendo a luta de cada um que sai de lá tão longe para poder tentar uma possibilidade um meio termo que seja para que o Instituto João Pinheiro tão competente não só nessas áreas mais tantas quanto as outras mais complexas possa justamente nessas leis complementares que estão surgindo abrir esse diálogo porque como o colega bem disse saímos aqui frustrados por conta de uma negativa mas essa negativa vai nos trazer com certeza reflexões e essas reflexões é que nós queremos ver políticas públicas para abastecimento para segurança para educação e não simplesmente para o prefeito dizer leva a urna para você votar isso é muito triste não é isso não é a política que o brasileiro quer ouvir quer sentir é a política de eu vou te servir é para isso que nós temos vocês como servidores para sempre reavaliar da melhor maneira possível para que nós possamos realmente olhar para o povo que nos dessa possibilidade de estar aqui para repensar leis e dar conforto da tranquilidade e o sentimento maior que é o de pertencimento então fica nossa solidariedade por enquanto mas não vamos desistir não vamos continuar buscando alternativas representação nós temos o Leleco e toda a sua comissão e aqueles que estão lá em curral de dentro lutando para que isso possa ser temos uma notícia melhor muito obrigado Leleco satisfação obrigado Nardélio o doutor Jean já está o doutor Jean está aqui já também junto comigo pensando em como é que nós damos voz a esse sentimento profundo de pertencimento e que a gente vai com certeza vocês vão contribuir mais do que imagino muito mais do que imagino Maurício Francisco logo depois o Robson Maurício é morador da comunidade do Laranjão meu bom dia a todos bom dia Leleco deputado doutor Jean em nome de quem eu cumprimento a todos os componentes da mesa e meu bom dia também a Romário em nome de quem eu cumprimento a todos os participantes da nossa comunidade bem na nossa demanda da nossa comunidade passagem pedra e laranjão quando eu venho colocar aqui a nossa demanda primeiro eu venho me apresentar meu nome é Maurício eu fui estudante da escola família agrícola desde já eu parabenizo Leleco que eu tenho acompanhado os trabalhos dele vejo bem a defesa dele sobre a educação no campo isso é muito importante e quando foi falado aí a respeito da educação da defesa da terra isso é muito importante e quando nós como moradores das comunidades estamos nessa luta nessa defesa da terra que é o nosso patrimônio isso é porque é algo que nós temos o direito e tem o nosso direito em prol da nossa valorização valorização essa que é onde nós tira o nosso sustento mas hoje diante dessa péssima notícia que a gente acaba de ouvir isso acaba nos desmotivando mas não vai fazer com que a nós desiste dessa luta luta essa que nós vamos até o fim porque eu digo até isso é triste a gente ter algo e não poder usufruir usufruir o que? da terra como foi colocado aí pelas nossa presidente do sindicato que os nossos moradores nossos pais nossas mães que vivem há 60 anos e não conhecem o município de Santa Cruz mas nós que estamos lá nós somos moradores nós somos defensores da terra e nós precisamos fazer com que a nossa terra se produza e para ela poder produzir nós precisamos manter lá e fazer com que as políticas públicas cheguem até nós então jamais nós vamos desistir jamais nós vamos abrir mão dos nossos direitos e fazer com que nossos direitos cheguem até nós para que nós possamos permanecer nas nossas terras então eu peço aos nossos representantes do órgão João Pinheiro que tenha um pensamento melhor a respeito do nosso direito direito esse que é o nosso reconhecimento quando eu falo isso é porque as nossas demandas cartoriais nos dificultam bastante no desmembramento de terra falo isso por pessoas próprias porque eu tenho um desmembramento de terra parado no cartório há cinco anos isso devido o que? devido a esse problema de limite territorial então isso dificulta muito nos nossos direitos de políticas públicas mas eu quero deixar aqui os meus agradecimentos pela iniciativa de estar fazendo com que esse momento aconteceu para nos darmos este pontapé inicial primeiramente ao deputado Leléco Pimentel padre João na pessoa de Romário e junto também com todos os deputados esperamos junto nesta batalha para que possamos chegar a uma conclusão melhor desde já o meu muito obrigado obrigado Maurício está aqui o Robson Assis e logo depois a gente vai ouvir aqui também os representantes do IBGE Robson é secretário de planejamento com o Raul de dentro da prefeitura e que bom que veio agradeço bom dia a todos primeiramente eu queria agradecer a Deus pela oportunidade parabenizar o deputado Leléco pela iniciativa do prefeito e todos os demais aqui que estão nessa correria e eu a gente o pessoal está falando de tristeza e tudo a gente fica ressentido com a informação do pessoal da fundação João Pinheiro porém existe algumas situações que realmente impedem que sigam com o processo mas eu fico muito esperançoso porque essa situação está na mão de vocês legisladores então é o seguinte nós saímos daqui com um pouco de esperança que eu tenho certeza que o deputado vai reunir com os demais também com o deputado federal o doutor Jean e tentar resolver essa situação de forma legal para todos nós a gente agradece demais pela oportunidade estar trazendo essa demanda para vocês e também esperamos que vocês consigam comover os demais espero que momentos como esse aconteçam novamente para apresentar situações para os demais deputados e que consiga resolver de forma legal a gente entende que é uma decisão técnica do pessoal da fundação mas não vamos desistir não no mais é agradecer a todos e continuar lutando muito obrigado muito obrigado obrigado Robson então nós temos aqui o Adílio e logo depois o Lucas o seu Lucas isto se preferir bom dia a todos meu nome é Lucas Rosa eu sou servidor do IBGE da divisão de bases territoriais de Minas Gerais e eu antes da fala do deputado Deleco eu contei três vezes que o IBGE tinha sido citado o censo entre outras coisas então eu gostaria de dizer que a gente aqui em Minas Gerais tem a segurança e a garantia de ter um órgão uma fundação como a Fundação João Pinheiro aqui na figura do Éder e da Liane que a gente conversa seguidas vezes essas questões e para nós é uma é uma felicidade poder trabalhar ao lado de um órgão como esse que nos traz pronto todas todas as questões territoriais de limites todas as questões e o IBGE simplesmente recebe acolhe aquilo que o Estado de Minas Gerais entende como sendo seus limites e nós aplicamos nos nossos trabalhos na nossa malha territorial e por consequência no censo demográfico que é realizado então fico feliz que vocês tenham sido recenseados é uma das atribuições do nosso órgão realizar o censo demográfico a cada 10 anos a gente ainda está na divulgação mas a gente reconhece a luta de cada comunidade mas a gente tem que saber o que cada um cada órgão aqui representado até onde que a gente consegue chegar então fico triste que vocês não sejam recenseados e contados para a população que vocês gostariam mas é o que a lei assim determina e é lutar para isso se vocês tem hoje uma bancada uma comissão que favorece esse tipo de alteração se há um entendimento entre as prefeituras municipais que isso pode caminhar no sentido daquilo que vocês desejam então que assim seja que seja feita essa luta mas que nós como órgão temos que ser estritamente legais legalistas no nosso trabalho e a gente precisa seguir aquilo que a legislação assim determina então do ponto de vista do IBGE a gente não se opõe em nada e nem cabe a nós nós temos 5.540 municípios no Brasil para tratar essas mesmas questões 853 aqui em Minas e todos eles como foi dito tem a mesma importância a mesma a mesma relevância nessas questões então espero que vocês consigam aquilo que vocês vieram buscar e entendam o percurso que deve ser realizado aqui em diante então parabéns pela pela comissão e nas próximas a gente estará presente de repente compondo a mesa também Lucas eu quero eu quero dizer que enquanto vice-presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização nós recebemos aqui a composição e dentro da composição quando nós chegamos aqui estava fora do ar eu não fui comunicado aqui na mesa da presença de vocês esta foi a razão então eu peço desculpas mas de igual forma a gente tem contado com o trabalho de vocês da fundação João Pinheiro e do IBGE e assumo aqui mas nós vamos dar continuidade porque nós vamos precisar muito de vocês eu estou propondo que a gente faça um debate público que como que está acontecendo agora lá no auditório José Lencar ele acontece de nove às dezoito horas onde nós vamos apresentar uma proposta de legislação um PL que vai tratar no estado de Minas Gerais e nós queremos ir à frente como vanguarda porém a gente sabe que essa cutucada vai ser para que a Câmara Federal junto com o que faz hoje a Procuradoria Geral faça o mais rápido possível essa movimentação porque a gente tem uma legislação nacional peço desculpas e agradeço sua presença também aqui o Adílio está contemplado então nesse sentido a gente passa a palavra ao deputado doutor Jean que é líder da minoria aqui na Assembleia nosso bloco Democracia e Luta ele é composto por duas federações partidárias a nossa eu sou do Partido dos Trabalhadores doutor Jean também é PT, PCdoB e PV e também a outra federação Rede e PSOL nesse sentido esta minoria a liderança eu agradeço essa presença do doutor Jean além dele ser deputado estadual da região que fez questão de participar aqui conosco com a palavra doutor Jean muito obrigado deputado Leleco bom dia a todos e todas de jeito não vai conseguir resolver o problema não bom dia bom dia primeiro pedir desculpa a vocês pelo atraso mas é porque eu estou vindo de lá também de curral de dentro de Maristela eu falo que eu estou vindo de lá porque eu saí daqui sexta-feira à noite e conto o seguinte para o local mais distante que eu estou indo e o local mais distante que eu fui foi Maristela e de lá para cá eu saí de lá no sábado e cheguei agora aí vocês falam mas é tão assim eu sei que daria para chegar antes porque eu faço essa viagem praticamente todo final de semana para o Vale de Echonha onde eu moro onde eu vivo e volto para cá todo final de semana e de curral de dentro para cá eu ainda tive agenda em mais quatro cidades e como eu gosto de mesmo sendo membro de um partido político com muito orgulho partidos trabalhadores mas eu gosto também de quando a gente pauta as coisas do nosso povo nós esquecermos as siglas partidárias e olhar as lutas do nosso povo por que eu estou dizendo isso? porque o que me atrapalhou de chegar aqui hoje foi um buraco eu dirigindo bati no buraco o pneu empenou ainda lá no pasmado de uma obra de responsabilidade do governo federal o meu governo do governo federal então não tem problema nenhum em falar isso como passei de lá para cá por muitos buracos de responsabilidade do governo estadual é verdade que é uma BR que estava em janeiro 90% pior do que estava agora porque foi abandonada por quatro anos mas ainda precisa avançar e quando ainda precisa avançar nós temos que ter lado muito bem claro então eu quero dizer isso porque se eu que sou parlamentar passo por isso e faço a opção de não ir de avião que poderia ir tudo pago pelo povo mas vou de carro e vou continuar indo mesmo com avião agora que vai começar a ter avião lá para Araçói vou continuar indo de carro toda semana enquanto as estradas não estiverem boas quando elas estiverem boas aí eu posso pensar e de outro jeito para chegar mais rápido mas é um prazer imenso deputado Leleco estar aqui como parlamentar parlamentar daquela região líder da minoria do nosso bloco e fico muito feliz já cada mandato tem entrado parlamentares como deputado Leleco que soma a luta que é um deputado aguerrido que tem lado e que é o lado daqueles que mais precisam quero cumprimentar aqui a todos vocês então que saíram de tão distante cumprimentar a mesa aqui todos vocês aqui a pessoa do prefeito vou chamar pelo nome que todos chamam viu do prefeito Tampinha e me lembra aqui Tampinha eu estava em Maristela Leleco e eu falando para as pessoas e eu gosto eu fui professor e eu gosto de fazer dinâmicas no início e no final da fala e eu gosto que as reuniões sejam produtivas para que a gente não saia com desânimo como diz o companheiro me parece vereador e esperava sair com notícia boa né é bom que a gente sai com esperança de esperançar que vai mudar né então eu gosto de reuniões que a gente dê resultado e lá em Maristela eu falava o seguinte nós podemos eu estava procurando alguma coisa na mão e eu achei aí eu vi que eu estava na mão com uma tampinha e eu sem fazer relação com o seu nome eu peguei e falei para o pessoal assim imagina-se que cada um de nós estivemos agora com uma tampinha na mão e vamos trocar as tampinhas o que nós vamos estar na mão aí todo mundo falou tampinha aí eu falei de novo vamos trocar as tampinhas o que nós vamos estar na mão tampinha aí nisso eu pensei poxa vida o prefeito daqui chama tampinha aí por que eu estou dizendo isso tampinha porque nós iríamos passar o dia trocando as tampinhas e cada um ia estar com tampinha na mão então eu não gosto muito de trocar coisas se nós passássemos o dia trocando ideias nós íamos estar com mais ideias do que chegamos né e eu vim de lá para cá dialogando com a minha assessora Poliana que está ali acompanhando a reunião e ela me passando as pessoas que estavam aqui presentes como estava aqui e nós trocando ideia por telefone de requerimentos para fazer quero aqui cumprimentar a companheira Alzira essa grande companheira seu nome Alzira eu quero cumprimentar aqueles que lá estão Alzira está ali estou olhando para lá Alzira em seu nome eu quero cumprimentar aqueles que lá estão e cumprimentar uma figura que não está aqui mas que vocês conhecem muito bem e que eu conheci quando eu era adolescente Padre Sérgio eu conheci quando eu era adolescente eu chegando na igreja ele chegando de moto né chegando eu conheci ele lá em André Fernandes né os mais novos talvez falarem não existe esse município André Fernandes não André Fernandes hoje se chama Cachoeira do Pajéu eu conheci Padre Sérgio naquele tempo lá ele chegando de moto lá na igreja chegava eu e Padre Felipe e ele chegava do outro lado mas eu ouvi atentamente aqui a fala da nossa companheira do Instituto Fundação João Pinheiro não é isso? Eliane Eliane você é Aliane você é servidora efetiva não é? quem tem mais de João Pinheiro só você aqui? eu também servidor efetivo? é isso é bom porque o companheiro do IBGE falou uma coisa muito interessante ali a Eliane e o companheiro eles não são servidores de governo eles são servidores de Estado e a Fundação João Pinheiro é uma fundação muito séria muito séria e faz estudos maravilhosos apesar que eu em alguns momentos devido a governos inclusive governos que já foi meu também eu me lembro que um dos últimos estudos não sei se já fizeram nesse governo novo vocês já fizeram algum estudo sobre desenvolvimento do Vale de Chequichonha nesse governo atual mas o Instituto João Pinheiro já fez sim, sim eu falo isso porque todo governo que chega pede geralmente a Fundação João Pinheiro que é muito séria para fazer um estudo de desenvolvimento do Vale de Chequichonha e fazem o estudo e o Vale de Chequichonha continua a mesma coisa eu falo o seguinte eles estudam o Vale e eu tenho dito que o Vale precisa estudar não ser estudado e muitas vezes as instituições as universidades que fazem os estudos as teses não voltam nem lá para mostrar a tese para o povo mas voltando a Fundação João Pinheiro quando a gente fala Lelec e aí eu quero dizer isso com muita responsabilidade quando a gente fala que a companheira da Fundação João Pinheiro vem está encarregada e vem encarregada de trazer as notícias ruins na verdade eu não sei se foi isso que o companheiro do IBGE falou na verdade assim ela está encarregada de trazer a realidade eu acho que ela trouxe a realidade ela trouxe o fato da maneira que ele é e é triste para nós é ruim ouvir isso mas se nós não juntarmos as linhas e não pensar assim o que que é real o que que é verdade o que que é mentira o que que é fake o que que não é nós não vamos sair do ponto nós não vamos sair então a que é qual a atribuição da Fundação João Pinheiro qual a atribuição de nós deputados e o que que nossa Assembleia pode colaborar com isso como a Câmara de Vereadores pode como o prefeito que está fazendo um trabalho belíssimo e que pelo que eu entendi aqui o prefeito de Curral de Dentro atende a população e por isso a população o IBGE sofre porque o IBGE não não pode por uma questão legal computar aqueles moradores como o Curral de Dentro por uma questão legal não é porque os meninos ali o pessoal do IBGE não queria não é porque infelizmente a lei e eu sou de uma comissão Constituição e Justiça trata da legalidade da justiça o grande problema é esse eu e Leleco falamos muito isso aqui o grande problema é esse porque muitas coisas são legais mas são injustas mas são legais e aí o que que fazer o deputado Leleco falava aqui comigo aqui no ouvido sobre a questão do vereador ter medo de mandar um agente de saúde lá naquela comunidade fazer algum trabalho porque ele pode se responsabilizar o prefeito ter medo porque ele pode se responsabilizar e aí gente independente de qual o prefeito que está dessas duas cidades eu tenho mais contato aqui com o prefeito mas independente de qual prefeito que está ele tem que ter medo mesmo porque depois que ele sair o CPF que fica é o dele e é ele que responde a senhora é a favor disso doutor Jean? não de maneira nenhuma se vocês perguntassem a Cris a favor de que aqui nessa luta? que o nosso povo fique no território que eles quiserem ficar é essa que eu sou a favor mas para isso nós temos que traçar uma linha de um território imaginário que não existe um território imaginário e falar que até aqui eu vou daqui para lá eu não vou imagine como sofre as cidades e vocês são ali de pertinho pertinho agora vocês imaginam como sofre por exemplo também Mata Verde e a metade é da Bahia a metade é de Minas Gerais o Leleque falava aqui de outra Santo Antônio já xin a metade é da Bahia a metade é da Minas Gerais vou citar outra aqui mais distante vocês aí a pessoa tem um carro o IPVA lá em Espírito Santo é mais barato que em Minas Gerais Mutum você conhece muito bem as questões de saúde as pessoas às vezes de Mata Verde tem o melhor acesso sem vitória da conquista então também eu acho que o governo o Estado o Estado não o governo o Estado tem que pensar nesse território imaginário que o importante como o Leleque falou é a política pública chegar sem olhar se o morador é de A B ou C mas que dê respaldo legal aos gestores eu estou falando aqui desse caso porque por acaso é o caso que está em debate mas essa semana Leleque antes de chegar lá em Curral de Dentro a minha agenda foi em Pedra Azul e eles me pediam uma emenda parlamentar para construir uma ponte o povo de Pedra Azul pedindo emenda parlamentar para construir uma ponte em Cachoeira do Bajéu porque aqueles moradores onde a ponte está fazendo falta é atendido em Pedra Azul a mesma situação eles são atendidos em Pedra Azul tudo é feito em Pedra Azul eles votam em Pedra Azul tudo em Pedra Azul e não tem a ponte e aí eu acho que então nós temos que pensar eu não sei se foi feito também eu estou aqui tentando organizar aqui na minha cabeça algumas situações e proponho alguns requerimentos aqui para a gente efetivamente não voltar pensando assim não foi dado respostas talvez foi a resposta que nós não queremos gente eu falava o Leleco aqui e fala em público não tem problema não o Leleco o maior responsável para resolver esse problema no momento é o nosso governo governo meu e dele federal falei para ele não tem medo de falar isso não eu vou ter medo de falar isso amanhã ou depois você sai vai descobrir um advogado alguém que entende não isso aqui gente não adianta não é a Assembleia que muda não é o governo Estado que muda é o governo federal que muda e aí eu proponho que a gente crie aqui que saia um requerimento aqui para criar um grupo de trabalho um grupo de trabalho para continuar mas não só esse fato também nós temos que fazer um levantamento de todos os municípios em Minas Gerais e depois que o governo federal faça no Brasil que vivem essa situação porque tem que mudar senão vai ficar a vida inteira fazendo essas situações e não vai mudar sabe então eu proponho um grupo de trabalho aqui Lelé que já poderia dizer aqui com a Fundação João Pinheiro com o governo do Estado com a Assembleia Legislativa com o governo federal com os governos municipais com as câmaras de vereadores com o representante do povo muito bem representado aqui por vocês pelo sindicato do IBGE porque de repente uma vocês que vão na casa das pessoas fazer as perguntas de repente vocês têm uma luz fala assim gente e se fomos por esse caminho então um grupo de trabalho para apresentar propostas para apresentar propostas então já vamos dizer olha nós não voltamos de lá sem nada nós voltamos com a coisa encaminhada a comissão a qual presidida aqui pelo deputado Lelé voltou com a coisa encaminhada então propõe um grupo de trabalho propõe um requerimento que nossa assessoria já fez aqui ao ministro do desenvolvimento regional ministro do nosso governo governo federal de desenvolvimento regional eles precisam entrar nisso precisam entrar nisso propõe um requerimento à câmara dos deputados como já foi falado aqui me parece Lelé que nós já tivemos projetos de leis na câmara de deputados federais e que foi vetado e depois vamos ver o porquê foi o porquê não foi estava correto não estava correto eles podem provocar isso muito mais do que nós muito mais do que nós propõe um requerimento não sei se é requerimento mas já fica a ideia aqui Tampinha o outro prefeito de Curral de Dentro não está não Santa Cruz não o de Santa Cruz está não você de Curral de Dentro está aqui representante eu proponho aqui que vocês façam já pensaram num acordo de cooperação entre as duas cidades nós temos um bom diálogo sobre as duas cidades não mas um acordo mesmo firmado um acordo firmado porque de repente isso poderia tirar desse medo entendeu se fizer um acordo firmado um TAC um acordo firmado entre as duas cidades eu faço isso você faz isso eu não sei se através de requerimento nosso essa provocação mas sugerindo aos municípios que façam um acordo de cooperação nem sei também estou colocando aqui mas também nós temos que ver a legalidade disso pode eu acho que como a gente está tentando chegar a uma solução por mim pode na minha sala faltou eu dizer isso que a gente tem conhecimento de uma série de acordos municipais de políticas compensatórias para esse tipo de coisa quer dizer isso é uma uma solução imediata então eu nem sabia disso então parece aí então assim vamos sugerir isso talvez a servidora aqui do instituto da fundação João Pinheiro poderia passar esses 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 exemplos é só eu digo porque como a gente recebe muitos prefeitos muitos municípios lá a gente tem conhecimento disso mas essa não é nossa atribuição não sim estou falando assim olha nós temos conhecimento que o município B e C lá no sul de Minas fizeram isso passem para a gente passem para a comissão passem para os prefeitos os exemplos bons tem que ser copiado gente a coisa ruim não pode ser copiada não uma coisa boa tem que ser copiada tá para resolver o problema então mais uma vez parabenizo vocês parabenizo aqui o deputado Lelec por ter trago porque isso provoca de alguma maneira nós temos que ser provocadores provocadores nós temos que ser parlamentares que faça isso que provoque esse pensamento que provoque essa discussão se não fica parado né e não vai adiante então assim espero que outros requerimentos vão ser feitos mas só para a gente não falar assim fomos lá e voltamos de mão mãos abanando não vamos pensar não nós fomos fizeram foi encaminhado isso porque assim eu não sei se alguém pensou que ia vir aqui e daqui já ia sair a resposta não né eu demos o primeiro começamos a andar demos o primeiro passo e nisso está envolvido todos né é bonito Alzira ver o sindicato se empenhado nisso aliás Alzira ontem sábado foi também o sindicato lá com mira lá em Pedra Azul que fez a provocação olha que interessante foi o sindicato de Pedra Azul que me fez a provocação sobre a mesma situação em Cachoeira do Pajão e Pedra Azul por que o sindicato se envolve nisso porque quem mora lá são trabalhadores e trabalhadoras rurais e provavelmente nós falamos aqui eu não sei se é o caso de lá vocês podem me ajudar aqui para terminar minha fala nós falamos da situação que vocês votam na cidade são atendidos como por médicos por enfermagem tudo isso mas também esquecemos do que vocês dão à cidade os produtos que vocês produzem da agricultura familiar vão para onde vão para curral de dentro né então vocês também fazem o dinheiro circular e com o ral de dentro né então vocês recebem e dão né então nada mais do que justo dessa territorialidade tá bom um abraço obrigado Leleco obrigado pessoal nossa audiência pública com certeza com a sua chegada também é a demonstração de que nosso trabalho aqui é em conjunto não é a comissão de assuntos municipais que já vem se debruçando sob esse tema nós vamos provocar um debate público chamar todos estes procuradoria geral da república procuradoria geral do estado ministério público federal ministério público estadual a fundação o instituto brasileiro de geografia estatística e bge nós estamos aqui tratando de uma relação para que a gente apresente também em minas gerais uma legislação que comporte isso né doutor Jean então nosso compromisso vai ser esse então nós estamos solicitando aqui informações eu vou ler embora nós não podemos hoje aprová-las por conta do quórum mas nós vamos ter os deputados na comissão para aprovar esses requerimentos é isso doutor Jean nós vamos perguntando à mesa se há quem queira fazer alguma consideração a gente pede que seja em um minuto para que a gente possa ler aqui os requerimentos e os encaminhamentos quem desejar Sida Fundação João Pinheiro representante do município de Santa Cruz Alzira eu sou boa para cobrar o que eu quero falar é isso né que não era essa resposta que nós esperávamos mas jamais eu vou desistir da luta né obrigado Alzira representante da câmara municipal de Curral de Dentro prefeito de Curral de Dentro Adailton com a palavra é só quero agradecer mais uma vez deputado Laleco doutor Jean pela receptividade pelo carinho pela atenção como foi falado eu acho que a partir daqui já nasce né uma outra discussão como nós vamos caminhar a partir de agora entendendo que as leis que elaboram são os homens né então se tiver tiveram essa mesma condição de elaborar as leis dentro dessa condição então vamos entrar numa discussão entendendo que a situação que é a realidade de hoje ela é diferente né cumprimento também o pessoal do IBGE peço desculpa também porque a gente não tinha conhecimento da presença de vocês mais uma vez também parabéns a todos pela participação aqui pode contar com o Curral de Dentro aí que nós vamos estar caminhando juntos nessa luta aí mais uma vez muito obrigado a todos nosso agradecimento eu quando chamei Romário aqui nós iniciamos essa audiência nós tínhamos a completa a completa sensibilidade para o que vocês fizeram hoje sair da zona de conforto de estar em casa e na verdade é o dia de trabalho é uma segunda-feira para virar o dia de domingo inteiro e a gente sabia da grande contribuição que vocês teriam e que vão ter primeiro porque nós sabemos que aqui na Assembleia Legislativa há muito tempo não se tratava esses temas como nós estamos tratando e que vocês vieram não só dar um ponto a pé vocês acabaram dando um chute tão forte na bola que nem o goleiro viu primeiro porque nós para tratarmos de uma legislação que trata de limite desmembramento e de tudo nós fomos procurar as informações em que pé que anda em nível federal e as respostas elas são de esperança primeiro que a Procuradoria Geral ela manifestou-se para que a Câmara dos Deputados tenha uma legislação complementar de urgência para retomar esses debates no Brasil e isso é muito importante segundo abriu a possibilidade da gente também apontar uma legislação estadual que dê conta daquilo que a Fundação João Pinheiro faz que é executar exatamente a legislação do Estado em consonância com a lei maior que é a lei federal foi isso que nós aqui não só aprendemos para este debate aqui na Assembleia a gente pode fazer chamado debate público que a gente vai colocar todos esses atores para que a gente apresente uma proposta de lei e que a gente veja os diferentes olhares para a gente tramitar então eu e o doutor Jean estamos nos comprometendo nós estamos pedindo a Fundação João Pinheiro para nos enviar todas as informações de comunidades municípios que desejam hoje fazer o mesmo que vocês nós vamos levantar um número enorme de comunidades de municípios e aqui até o trabalho também de criação de distritos que vão nos ajudar sobremaneira para a gente também trazer os outros que estavam calados imudecidos estavam lá esquecidos e que vocês fizeram questão de levantar essa bola depois a gente está solicitando também aqui junto com o doutor Jean a criação desse grupo de trabalho porque o que vocês estão fazendo hoje prefeito Adailton e junto com o prefeito de Santa Cruz de Salinas e com a Câmara é um arcabouço um desenho para que a gente tenha junto ao Ministério Público uma proposta para que os municípios possam atender as políticas públicas e não fiquem com essa dificuldade por exemplo de anexação de população para a criação de um outro de uma outra equipe de trabalho da saúde então para a gente hoje foi de uma grandeza essa participação porque gerou subsídios nós estamos pedindo também que sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta audiência pública para as câmaras tanto Santa Cruz e Salinas quanto Curral de Dentro para a Prefeitura Procuradoria Geral Secretaria de Planejamento para todos que aqui estiveram para que a gente possa subsidiar um termo de ajustamento de conduta é isso que o Dr. Jean nos solicitou aqui e que é uma proposta de imediato então para que a gente possa fazer isso a gente vai contar com o trabalho da assessoria conjunta Dr. Jean e a nossa para além da assessoria consultoria da Assembleia Legislativa então juntos nós estamos aqui apresentando esses requerimentos para a conclusão desta audiência pública e gostaria de que vocês pudessem juntos convalidar para que a gente possa aprová-las na comissão de assuntos municipais os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada visita ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em Brasília para debater a regulamentação federal do desmembramento de municípios acrescente-se aqui fusão e outros termos que não são propriamente só o desmembramento vou pedir para acrescentar segundo é porque aqui não é aprovação aqui é só leitura para que todos tenham conhecimento a gente pode ótimo os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado ao Senado Federal em Brasília a Câmara dos Deputados em Brasília ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em Brasília à Procuradoria Geral da República PGR e MPF pedido de providências para a regulamentação do desmembramento de municípios eu quero acrescentar os outros termos visando a correção de limites municipais considerando que a alteração de limites é mais simplificada que a criação e fusão de municípios não acarreta significativo impacto fiscal e irá denimir vários conflitos federativos e problemas de prestação de serviço à população em áreas limítrofes aqui também os deputados que subscrevem em termos do artigo 122 seja realizado debate público sobre a criação fusão incorporação desmembramento de municípios em Minas Gerais acho que era importante acrescentar a lista as agências metropolitanas do Vale do Aço e da região metropolitana de Belo Horizonte por se tratar também dos limites entre a região e o colar metropolitano e esses outros termos aqui também requerimento para que seja encaminhada a secretaria de estado segov pedido de providências para que seja criado um grupo de trabalho para discutir os membramentos e alterações limites municipais no estado de Minas Gerais então estes foram os requerimentos e outros mais surgirão tanto da assessoria do doutor Jean quanto nossa e nós vamos fazer esse trabalho conjunto com afinco para que a gente dê cabo dessa grande tarefa parece pequeno para muitos mas é muito grande o que vocês fizeram nossa gratidão a todos e todas que puderam compor essa mesa ultrapassamos aqui alguns minutos e por esta razão a gente quer agradecer e que todos tenham a segurança alimentar que tenham também um bom caminho de volta doutor Jean alguma consideração alguma outra consideração antes de terminar nossa gratidão a presença de doutor Jean que tem sido mais que parceiro com a experiência tem nos ajudado e tem se colocado também nas mesmas lutas portanto aqui estão dois irmãos solidários nas lutas que aqui vieram e vocês contem conosco a presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do parlamentar doutor Jean também agradecemos ao deputado federal padre João que enviou esse grande abraço e se colocou à disposição para a construção deste caminho dessa articulação em Brasília e agradecendo os convidados desta que foi uma audiência pública e sim porque a gente já estava no rito de encerramento então eu vou pedir aqui que desconsidere para a gente poder ouvi-la eu quando fiz a pergunta que ninguém saísse daqui sem falar eu estava falando sério então nós vamos abrir a esta sua consideração que vai encerrar junto conosco a audiência pública eu vou só pedir que a senhora use o microfone fale o nome para que a gente possa registrar essa sua fala também bom dia a todos meu nome é Maria Edna Popula Edinha sou presidente do SEMD de Curral de Dentro e o que eu quero dizer é o seguinte se às vezes a gente acha eu vim aqui a gente ouviu o que não queria mas só que o mais importante é que nós ficamos sabendo qual é o caminho que podemos seguir porque se nós não tivesse vindo aqui eu pelo menos eu não sabia qual o caminho que a gente seguir então por isso que foi importante e que nós não saímos daqui sem uma resposta nós saímos daqui com uma solução buscar alternativa para resolver o problema do município muito obrigado muito obrigado com a sua sabedoria a gente descobriu que a gente pode mudar a lei que a gente deve mudar a lei que o instrumento importante de consulta à população o chamado plebiscito continua tão importante para situações de limite tanto quanto são importantes para que o povo não deixe com que os governos dilapidem o patrimônio que depois vai custar caro para o povo como é o caso da Copasa e da Semig aprendemos que junto com o IBGE a Fundação João Pinheiro e Mater com as câmaras prefeituras nós vamos construir um debate público para que a gente dê cabo dessa grande tarefa enquanto isso vocês vão resistindo na luta lá no município de Curral de Dentro sentindo que vocês tiveram aqui palavras do prefeito e da Câmara que vocês não são só bem-vindos vocês são de Curral de Dentro isso não é uma briga com Santa Cruz de Salinas é que a gente descobriu que nós onde estamos é que fazemos história aqueles que constroem limite e dizem de onde nós somos não ditarão e não falarão por nós foi isso que a gente aprendeu muito obrigado cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados nesta audiência pública e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos bom retorno excelente horário de alimento convidar a todos para que a gente possa fazer essa foto aqui também e que vai ficar para a história de um povo corajoso que não a e a